Quadriciclo Maral. Para passear, pedalar e curtir grandes aventuras. O Quadriciclo Maral é um brinquedo com design moderno, radical e multifuncional, podendo ser usado nas funções passeio, pedal ou andador. Na função passeio, o adulto tem o controle total do carrinho, através da haste de empurrar. O Quadriciclo possui apoio de pés, paralamas e aro de proteção. Protegendo e dando segurança para a criança. Na função pedal, a criança ao pedalar desenvolve o senso de direção e coordenação dos movimentos. Para acionar esta função, basta pressionar a trava e empurrar o dispositivo. O sistema de pedal conta com corrente de bicicleta. Na função andador, retirando a haste e o porta-objetos, a criança pode segurar no encosto do banco e assim praticar os primeiros passinhos, estimulando o equilíbrio e a coordenação motora. As rodas do Quadriciclo contam com faixas de borracha para não derrapar, proporcionando maior estabilidade e diminuindo o ruído durante o passeio. O produto conta ainda com buzina e porta-objetos para guardar brinquedos ou o que mais desejar. A haste de empurrar possui gancho para pendurar uma sacola ou bolsa. A mesma é de fácil remoção, facilitando na hora de transportar o quadriciclo no porta-malas do carro ou guardá-lo em casa. Quadriciclo Maral, acompanhando a diversão e o desenvolvimento da criança.